Glória a Deus! Saludos os irmãos, com a paz do Senhor! Amém! Quantos estão contentos nesta noite? Levanta a tua mão e dão glória pra Jesus! Glória! Eu estou feliz em agradecer ao meu Deus por esta noite Estar aqui conhecendo mais um povo de Deus, né? Deus me deu essa rica oportunidade de chegar até aqui para adorar Olha pra teu irmão e diz, o que foi que você veio fazer aqui? Eu vim adorar, e você? Então dá glória pra Jesus! Aleluia! Nesta noite eu quero deixar para a meditação de toda a igreja No livro do Êxodo, no capítulo 14, versículo 14 Que diz, igreja, o Senhor pelejará por vós E vós E vós calarei Quem está pelejando por você é ele A peleja não é tua Ele está dizendo nesta noite Eu estou pelejando por você Se aquiete Se aquiete nesta noite Porque quem está pelejando por você é ele Ele está pelejando, ele está no controle de tudo Eu vou cantar aqui um corinho aqui em espanhol Seu irmão, você quer ir acompanhar? Juninho, me ajuda aí, Italia Aleluia! Glória a Deus! Quando o povo de Senhor alaba a Deus Sucedem coisas Sucedem coisas Maravilhosa Quando o povo de Senhor alaba a Deus Sucedem coisas Sucedem coisas Maravilhosa 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 Vasco, vasco, vasco Hay sanidad Liberación Se siente La bendición Hay sanidad Liberación Se siente La bendición Aqui Aqui se siente La presencia De Dios Aqui se siente Quem está sentindo? Eu sinto 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 El fuego Del Espíritu Santo Eu sinto El fuego Del Espíritu Santo Eu sinto O gozo Eu sinto Paz Con el amor Que Deus linda Eu sinto O gozo Eu sinto Paz Ele amou Assim 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 Se amava Deus Assim Assim Se amava Deus Assim 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 Se amava Deus Assim Assim Se amava Deus Vamos, pode cantar Olha, meu Jesus Olha, eu sinto Deus Eu sinto Pai Eu sinto Espírito Santo De Deus Aqui Porque Somos O povo De Deus Chamado Escolhido E separado Para fazer a diferença Eita Acabou Jesus Ele me deu um privilégio De ir para a Venezuela Há seis, seis anos Na obra missionária Não foi fácil E chegando aqui Vendo esse calcão aqui Meu Deus É difícil Mas quem chamou o missionário Quem chamou o Senhor Paz É fiel Eu não sabia espanhol Não estudei Foi difícil Olha, o testemunho é grande Mas quando Jesus chama Eu queria ir para a caverna Fiquei depressiva Mas eu disse Adeus Deus Foi o Senhor Que me trouxe Nesse país E foi o Senhor Que me trouxe O Senhor vai me ensinar A falar o espanhol E eu Juntamente com meu esposo O Júnior Jesus fez coisas lindas Naquele país E para completar A minha chamada A chamada De Deus Na nossa vida Jesus me presenteou Com uma venezuelana Eloísa Vitória Que o médico dizia Que eu não podia Ter mais filho E a minha venezuelana Está ali Faz dez anos Que está ali Estar conosco Ela é uma venezuelana E eu sou grata a Deus Então a igreja Ora por nós Pela nossa família Estamos aqui em Caruaru Vai fazer três meses Pronto Jesus trouxe a gente Aqui para Caruaru E estamos aqui Fazendo a obra do Senhor Amém, igreja?